Senhoras e senhores, a Tática God, pela primeira vez, utilizando ela no FIFA 23. Mas, olha só, já não veio meio campo ofensivo aqui, e aí vocês estão ligados, né? Jogador fora de posição nesse FIFA não ganha pontos de entrosamento que são preciosos. Eu vou pegar o Donovan, tá? Ele encaixa aqui melhorzinho. Vamos ver o que a gente consegue. Já deixa o seu like, rapaziada. E me conta aí como vocês estão nesse FIFA 23. Estão curtindo? Quem tá jogando? Quem tá jogando Ultimate Team tá achando difícil, complicado? Eu não peguei 100% o jeito de jogo ainda. Eu tô muito acostumado com o FIFA 22, então eu tento reproduzir muitas jogadas que eu fazia no FIFA 22. Aqui no FIFA 23, nem todas elas são boas. Tipo, aquela jogadinha pelo canto, pela linha de fundo que eu destruía lá. Então, tá complicado fazer isso no FIFA 23. Mas eu tenho muita mania, porque eu joguei muito tempo no FIFA 22. Eu tenho que tirar isso, né? E criar novas jogadas. Enfim, olha o Aubameyang que vai ajudar muito aqui. Temos o Início Promissor. Início Promissor, o Coutinho aqui com o Aubameyang, né? Tem o Donovan, o Dempsey, na verdade, e o Donovan. Sim, os dois norte-americanos. Vamos ver se a tática agora de estar boa, né? Vindo cartinhas boas aqui. Eu já não gostei aqui da volância. Tava tão bom lá na frente, pô. Deixa eu pegar o Enderich aqui, mano. Vamos lá. Queria focar agora em talvez jogadores da Premier mesmo, mano. Aí, ó. Palinha. Palinha que vai ser bola, hein? Palinha. Ó, uma coisa que não precisa mais fazer é linkar por posição, né? Tipo assim, tá encostando ou perto do jogador aí da liga, né? Não precisa mais disso não, mano. Mas eu tenho essa mania e fico trocando em vez em quantas posições. Temos o zagueiro aqui interessante. Temos outro zagueiro aqui também interessante. Mas vou pegar... Uxi! Pera aí. Nem são tão interessantes assim. Cara, eu vou pegar o Pau Torres. Porque o resto é muito ruim, tá ligado? Então vai de Pau Torres mesmo. Mais um zagueirinho. Também não foi tão interessante aqui, não. Talvez vai ter que ser esse cara aqui do Borussão, hein, mano? Vai ser ele. Nem me atrevo a falar o nome dele. Vocês viram ali. É meio complicada a situação. Situação bem complicada. Alex Teles, Cucurela. Cucurela quis ser interessante, né? Ia ajudar o Aubameyang. E o Felipe Coutinho a gente ficaria com 13 pontinhos de entrosamento. Aqui o Teles a gente ficaria com 10. O Tierney, 9. Então vou pegar o Cucurela mesmo. E o Cucurela também tá entrosando pela nacionalidade. Na direita temos... Cash. Vai ser o Cash. Então temos aí 20 pontos de entrosamento. Vamos ver o que a gente consegue no gol agora. Putz. Foi mais ou menos aqui, hein? Sommer daria um pontinho. O Pickford daria... Não, Sommer daria 3 pontos, né? Pickford daria 1. Esse aqui não daria nada. Anonovic nada. E esse aqui é o que mais daria ponto, né? Vou pegar o goleiro alemão, então. Temos aí 24 de entrosamento. Vamos ver o que a gente consegue no banco de reserva. Putz. Me pegou agora, hein? Me pegou, hein? Ederson. Alisson ou Campos? Rapaz do céu. Vou confiar no Campos, vai. Até perdi o entrosamento. Até perdi o entrosamento. Mas deixa eu botar o goleiro Heroes ali que eu quero testar esse Heroes. Acho que era pra ter pegado o Alisson, sabia? Não sei, mano. Acho que fiz besteira, rapaziada. Acho que fiz besteira. Me arrependi agora um pouquinho. Fiquei cego pela cartinha especial, mas... Acho que Alisson era a melhor opção ali. Deixa eu pegar esse castanho aqui. Deixa eu ver se a gente ganha. Não perde. Agora deu uma queda nervosa, né? Nervosa aqui. 77. Vai ser você o quadrado. Opa! Philips aqui vai ajudar. Eu acho que o Philips pode nos ajudar agora. Eu vou tirar esse cara aqui, tá? A gente não perdeu o entrosamento. E aqui a gente vai pegar o maior overall. O banco não tá tão legal, né? O que foi bom foi o time titular. Agora o banco, velho, tirando os goleiros, tá bem fraco. Essa é a mais pura verdade. Quem sabe nessa reta final aqui, rapaziada? Vamos. Não. Não. Bora, bora. Bora, dá uma ajudinha. Dá uma ajudinha. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus interessante, hein? Tem um gol também, mas ó. Ele é ponta, né? Tem até o Busquets. Pô, a gente tem três jogadores da Espanha. Talvez o Busquets meio campo me ajudaria. Mas eu vou pegar o Gabriel Jesus. Vou botar ele lá na frente. Pra testar o homem. Pra testar esse homem aí. Lewandowski. Mas aí eu vou de Arnold, né? Porque o Lewandowski não ia me ajudar muito em entrosamento. A reta final melhorou bastante. Temos agora o Renan Lodge. Deixa eu botar o Lodge aqui. A gente perderia em entrosamento com o Lodge. Então deixa o Cucurela. O Martinelli. Mas eu vou pegar ele. Não vou usar, provavelmente. Ou vou usar, enfim. Não sei ainda. Ó. Time titular. Só quem não tá ganhando pontos de troçamento é o Donovan. Mas ele vai pro jogo, né? Vamos testar com o outro time. Testar a Tática God e o Gabriel Jesus, né? Temos aí jogadores de seleção. O banco ficou fraco, né, rapaziada? Essa é a verdade. Deixa eu botar... Deixa eu ver aqui, ó. É. Não. Deixa acima. Vamos pegar o treinador. O treinador pode ajudar um pouquinho também. Nada. Um pontinho. Nada. Um pontinho. Um pontinho. Então vou pegar o Tuchel. Pegamos o Tuchel. 25 barra 33 de entrosamento, né? O total ficou quantos aqui? 108. Vamos ver se o time dá boa aí com 4 jogadores brasileiros. Vamos lá, rapaziada. Boa, Donovan. Poxa, o cara vem nervoso aqui, mano. Donovan. Donovan. Donovan é meio pesadão, né? Boa bola. Ah, tá impedido. Cara, tô tomando um pau pra marcar nesse FIFA aqui que não faz sentido, mano. Tá maluco. Boa bola. Boa jogada. Ah, Donovan é lentão, mano. Donovan é lentão. Defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Segue o jogo. Foi nada. Boa bola. Faz o gol. Bateu. Vai. Quase. Oxi. Ai, mano. O que que foi isso? Só faltava tomar o gol no contra-ataque. Agora a pressão deles, não consigo sair daqui. Vai, vai, meu zagueiro. Isso aí, pô. Ai, Coutinho. Agora abusou. Que isso. Jogadaça do Coutinho. Ah, entregou. Bem. Foi jogado. Olha o Arnold. Tentou o cruzamento. Não deu. Vai ficar coleiro. Boa jogada. É o Dempsey. Voltou pra ele. Cruzou. Gabriel. Ai, Filho. Pusou no mal. Só chuta. Um a zero. Saímos na frente. Saímos na frente. Pô, boa bola pro Couto, hein. Olha o Coutinho. Ai, Filho. Isso faz, mano. Boa jogada. Ai. Tentando achar aqui um espaço pra gente entrar nessa área. Boa, Donovan. Cruzamento com o Coutinho. Pequenininho, pequenininho. Não deu. Boa, Coutinho. Não tá impedido não, hein. Escapou bem o Gabriel Jesus. Boa jogada. Felipe Coutinho. Uh. Golaço. Coutinho e Gabriel Jesus estão destruindo. Essa é verdade. Primeiro tempo se foi. Tamo ganhando. Jogando bem. Coutinho e Jesus ali, ó. Fazendo umas tabelas nervosas. Só a gente chutou no gol. Eles não. Tá tudo no esquema. Autoriza a arbitragem bola. Rolando. Vamos pro segundo tempo. Que isso, mano. O cara consigo ganhar ali. Ô, louco. Mano. Vamos fazer uma falta, então. Mano, que isso, velho. Boa bola. Aqui, ó. Ó, o Gabriel Jesus ia tentando um golaço. Ó, o Arnold. Foi bem até. Perdeu na velocidade, mas ele foi fechando bem. Eita. Foi jogado, ó. Gabriel Jesus. Ai, tentei inventar. Agora faz, Gabriel. Pegou. Vamos lá. Usamento. Defesaça. Mas cantei. Bola mais no meião da área. Pegou de novo. Ó, Coutinho. Boa bola. Usou lá atrás. Quem vem? Ninguém. Ninguém. Boa bola. Ai. Vamos. O Coutinho. Foi ele. Coutinho, mano. Mais um. A bola na pontinha. Ele foi e meteu por cima. E tem dancinha. Coutinho e Gabriel Jesus jogando muito. Ah, vamos tomar. Boa defesaça do Cups. Tirou. O rebote vai ser deles, acho. Nossa senhora. Boa jogada. Cruzamento. Quase. Boa jogada. Boa jogada. Valeu, recuperação. Boa jogada. Boa jogada. Girou. Girei demais. Girei demais. Para colocar ordem na casa. Bola nossa ainda. Gabriel. Na trave, mano. Que bomba. Boa jogada. Acabou a partida. 3x0. Consegui uma vitória aqui. Muito boa, rapaziada. A verdade é que Coutinho e Gabriel Jesus brilharam. Vamos ver até a nota deles aqui. Ó, o Coutinho foi melhor da partida com 2 gols. E o Gabriel Jesus foi o segundo aqui melhor da partida com 2 assistências, né? Eles se completaram muito bem. E quem também fez um golzinho foi o Philips. Mas notem que as melhores notas realmente foi de Gabriel Jesus e Coutinho. A fase do Brasil é tão boa na seleção que até no jogo aqui dá certo. Vamos lá. Vamosalah. Vamos. Vamos lá. ginagunde. される.